Muito bem pessoal, nós estamos aqui na praça, os motaxistas aqui de Campo Grande E nós vamos fazer essa passeata e essa caminhada aí Pra apoiar os caminhoneiros sobre o preço da gasolina Porque nós também não concordamos com esse valor Não é não pessoal? Vamos embora fazer a manifestação, vamos embora!